O que é que eu também estou fazendo a vida? O que é de livro sozinha? Pensando bem eu vou lá Como é seu nome? Meu nome é Isabelle e eu estou arrecadando livro Cada pessoa que bate ou não quer eu peço um livro Porque eu adoro ler E o meu sonho é cantar um livro e eu peço E você pode parar um pouquinho de ler? Vamos brincar? Ah, tá bom, vamos Mas que eu quero ser amiga dela Coitada, eu nem imagino que eu vou fazer com o livro dela Eu não consigo brincar de corda tanto Porque eu já sou mais velhinha, né? É, eu canso, né? Mas a gente pode brincar com a sua bola? Pode Já sei, vamos brincar de esconde-esconde? Não dá, não dá Não dá, não dá Tá Não dá que eu vou jogar aqui nesse livro aí tudo no chão Essa amiga dela, minha filha é chata Ainda bem que não tem nenhum rasado Esses livros são quase minha vida Quem foi, será que fez isso tão mal comigo? Alguém fez alguma coisa muito mal comigo que me deixou com o meu coração Derrubaram o meu livro e fizeram algumas coisas mal comigo Porque eu não sei o que eu fiz Imagina a gente que eu joguei o meu livro dela no chão Eu não vou mais brincar porque Muito bem que alguém sabe o que foi mais mal com o meu filho É, você quer me ajudar? Sim Eu vou fingir que eu vou ajudar essa menina Ela é muita besta Eu não, meu amor Não tem nenhum livro não Mas se eu quiser você vai conseguir Viu, montar sua biblioteca? Tchau Tchau Pelo menos eu fiz uma amizade, melhor que nada Nossa, essa menina não gosta de livro, mas vou pedir disque pra ela Foi eu que fiz Desculpa, foi eu que já meteu o meu irmão na chão Foi você então de novo Eu queria o meu irmão na chão Eu li o livro escritório Tá eu assim É Você quer ser amiga da pequena amizade? Sim Sim É, é Mãe, é Na casa eu quero ler Eu vou ajudar você Tá muito obrigada Agora vamos brincar? Sim Vou botar aqui Eu já sei que eu vou sair.